Em Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal realizou nesta semana a maior apreensão de cocaína desde que iniciou as atividades no Estado. Durante a ação de fiscalização de trânsito na BR-364, em Porto Velho, na capital do Estado, um homem de 38 anos que conduzia um veículo de transporte de carga com a Carteira Nacional de Habilitação incompatível com a categoria exigida para a condução do veículo. Durante a checagem no caminhão, os policiais encontraram cerca de 400 quilos de cocaína escondidos em cargas de sapato. Em depoimento, o motorista afirmou que havia feito o carregamento do entorpecente na região de fronteira com a Bolívia e que o destino final seria a capital rondoniense. A droga foi avaliada em mais de 70 milhões de reais. A Polícia Rodoviária Federal no Estado de Rondônia já retirou de circulação 1.393.000 quilos somente desse tipo de substância. Ainda de acordo com a PRF, toda a droga apreendida nesta operação será incinerada nos próximos dias.